Bom pessoal, vamos trabalhar agora com gráfico tipo linha O gráfico, na verdade a introdução é a mesma para todos os gráficos Selecionamos os dados, dados de valores Observe que eu quero um gráfico aqui de meses E digamos que eu tenho dois vendedores, o Emmanuel e o Daniel E agora eu quero inserir um gráfico comparativo dos dois Inserir um gráfico, agora só que eu quero fazer a partir de linha Mas eu vou colocar aqui pessoal, esse 3D que é bem interessante Quando eu vou ampliar para vocês verem melhor Observe que ele já me deu os valores, do lado esquerdo na coluna E aqui ele me deu referente a cada mês, de janeiro até dezembro Obviamente tem todos os meses aqui, tem os valores E aqui especificação de cada vendedor, e aí o nível Como é que a gente pode fazer pessoal Aqui a gente pode, ó Fazer as alterações, né Tem mais alguns aqui Não, acho que esses são um pouco limitados Eu posso chegar aqui Tentar jogar uma cor aqui no fundo, né Agora Vamos colocar um Deixa eu ver qual é uma cor que vai ficar legal aqui Vou botar essa cor mesmo, um cremezinho Tá certo? Observe que ele já me deu a legenda Tá ok? Aqui é a série, se for o caso que apareceu o nome série Você já sabe como alterar O título do gráfico, não é isso? Pode ser o que aí, ó Vamos botar comparativo de vendas Comparativo de vendas Tá ok? Desculpa, clica fora Pronto, vamos dar um clique agora Vamos começar a editar, ó Leimento gráfico, título Título do eixo, né Ó Não vou precisar Título do gráfico Vamos colocar acima Vamos rótulo de dados Que são os valores, né E aí Fica a critério de cada um Observe que esses são um pouco limitados Tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Se ele botar Ele só me dá dois Entendeu? E quando ele me dá esses dois aqui Observe que fica Um pouco Na verdade, fica um pouco limitado, né E Quando, na verdade Quando fica limitado, pessoal É interessante deixar Quando tiver só esses dois Pelo menos deixar sem Aí, quando a gente vem aqui, ó No rótulo de dados, ó Tabela de dados Observe que quando a gente pega aqui, ó As legendas Tá ok? Ele já me dá especificação embaixo, ó Tá ok? Emmanuel Em janeiro, ó Emmanuel no azul Em janeiro O pico dele foi o que? Ó, de venda Foi 5 mil Então, já sei que aqui tem 5 mil Então, pode vir aqui, ó Linha de grade Pra ajudar a gente, né Ó Tá ok? Vamos colocar aqui, ó Pode ser essa Ou, geral, observe Que entre um e outro O ideal é colocar essa Tá certo? Nem sempre o 3D É bem viável, entendeu? Porque ele fica Alguns detalhes aqui, ó Engana Porque ele fica na perspectiva Tá ok? Forma de geométrico Aí, vem aqui, ó Legenda Vamos colocar a direita, né Tá ok? Então, pessoal Observe que é a mesma coisa Pra todos Tá certo, pessoal? Então, vamos trabalhar agora Observe que tá aí Pronto Esse aí é um gráfico simples Não tem nada Não tem bicho nenhum De cabeça E observe Vamos trabalhar aqui Com outro gráfico Tipo linha 2 Nesse linha 2 Nesse linha 2, pessoal A gente vai Pegar, ó Todas as informações Com loja Vendedor Qual a loja Filial Matriz O que for Quero fazer um gráfico Resumindo todos Meus vendedores Observe que agora São 4 Vendedores Eu vou inserir E vou botar outro tipo De gráfico linha Observe que aqui agora Eu vou colocar Tá certo? Um Deixa eu ver Quão legal Observe o tanto de gráfico Que tem, ó Quando eu passo o mouse Por cima Eu vou colocar Esse aqui mesmo Que é bem interessante Vou colocar aquele Vou Aumentar aqui Tá certo? E aqui Vamos colocar o que, ó Deixar Se for o caso Não Não, não, não Vamos deixar Esse mesmo Tá certo? Porque aqui A gente pode formatar ele Deixar a cor que a gente quer Geralmente eu prefiro Uma cor mais escura Por quê? Porque fica mais fácil De visualizar Entendeu? Então Observe que aqui, ó Mas se bem Que essas linhas de grade Aqui Fica meio Vamos colocar um 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 branco mesmo Tá certo? Um branco Então Observe que ele tá me dando, né? Observe que aqui Tem, ó Filial 1 Filial 2 Filial 3 Tem as lojas Obviamente Ele me deu Os Vendedores Me deu os valores De venda Do mínimo Até o máximo E aqui Falta só a gente Adicionar algumas informações Alterar, né? Título do gráfico É, vamos colocar aí Vendas por loja Tá certo? E aqui eu posso dar um clique Vem aqui em design Elemento gráfico Título do gráfico Vamos colocar acima Vamos aqui em rótulo de dados Observe que eu tenho vários aqui agora, ó Tá certo, pessoal? Então, ó No centro Acima Observe também, pessoal Que eu posso alterar, entendeu? Por exemplo, eu cliquei nesse Frequencialmente Esse aqui eu posso jogar Abaixo do outro também, ó Rótulo de dados Jogar abaixo Então fica mais fácil de visualizar Esse não é muito indicado Geralmente quando tem muita linha Assim, a gente não coloca os valores Porque acaba Poluindo o nosso gráfico Tá certo, pessoal? E aqui Você já sabe como faz pra alterar Clica com o direito, né? Vai lá e, ó Selecionar dados Se quiser alterar Pelos feriais E o que acontece? Se quiser jogar pro lado direito A legenda Se quiser adicionar mais informações, ó Barra de eixo Aqui vem aqui Tabela de dados, né? Se quiser Fica a critério de cada um Então, vocês já viram como faz É só treinar agora Tá ok?